Fala galera, a Rafa Hc aqui, estamos de volta com nossa série de The Last of Us Part 2, estamos aqui com a Abby, Abby quer fazer maldades, quer dizer, eu acho que é maldades né, não sei, vamos ver, ainda não conhecemos a personagem direito, vamos lá, vamos continuar. Como sempre, antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo para ajudar, porque ajuda demais, por favor, no site desse vídeo sem dar o like no vídeo, ajuda muito, o link para o canal da Twitch também está na descrição, é isso, se puderem entrar lá, a gente agradece e bora, tá. Tá, tem um ali, tem uns para cá, tá, vou pegar aquele ali, vai. Já me viram, fodeu. Holy shit, é muito, velho. Aí fodeu, velho. Mano, deu uma horda atrás de mim, velho. Fodeu muito. Caralho. Eu acho que ia pegar o cara de boinha, mano. Não, 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 não. Holy fucking shit. Tá, 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 pra onda. Não, 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 não Não deu Sobe Puta que pariu Tá, errei, errei, errei Porra, não tem pra onde eu ir Aqui Aqui, 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 aqui Eita, caralho Tô machucado Eita, porra Mano, olha o Joel A gente vai ter que correr Tem muitos Eu te curro, vai logo Bora, porra aqui Bora Tá Porra aqui, bora Você tá bem? Mano, tô machucadão Aí, aí, boa Melhorou um pouco Cano, cano, cano Não vou gastar bala não Calma, tô dando uma olhada Toma Ih, acabou Toma Toma Tá cheio, velho Nem uso É, vamos pegar esse outro aqui Vai em cima, uma janela Vai ser na nossa saída Vi algum jeito de subir ali Aqui, muda isso Ei, garota Dá uma mãozinha nesse negócio Empurra pra cima do carrinho Eles estão entrando Eu vou levar a vândola até a janela Não deixe se infectar Beleza Ai, caralho O Joel já tinha matado Ah, fodeu Não, como que usa? Puta merda Tira esse treco de mim Socorro Nossa merda Caralho, velho Não, 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 não Não, 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 não Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Deixa comigo Fica perto da gente Aonde a gente tá indo Ah, botei errado Eles estão por todo lado Mano, eu vou morrer Por aqui, vamos Por aqui, vamos Eu sou o Tony Ele é o Joel Qual o seu nome? Abby Abby, você tá bem? Tô A porta não vai aguentar Temos que voltar Vão nos alcançar antes de chegarmos em Jackson Temos que bloquear a porta Dorme, não dá pra ficar aqui Os cavalos não vão aguentar chegar lá Os meus amigos Meus amigos estão numa mansão ao norte Tem cercas, o terreno tá todo protegido É a casa dos Baldwin Pode dar certo Beleza Eu cuido da porta Beleza, você vem comigo Vem Vem Caralho, esse vídeo começou tenso E essa aqui Quando eu tinha 12 anos Eu achei um skate E eu tentei subir nele E ele escapou dos meus pés Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca Precisa de uma gileta A queimadura química É a mesma queimei Por quê? Pra cobrir uma mordida Vem aqui Fui atacada por um Infectado aos 14 anos E acabou que eu sou Imune Então a cicatriz da mordida Ficou cheia de marcas de dentes E cistos E vai se foder A história é verdade, porra A minha história é verdade, porra Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda Espera, espera aí Espera aí um segundo Mas que vira pra lá O que você tá fazendo? Tá de brincadeira Era pra você? Tá na patrulha Tá caindo a maior nevasca Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram Como assim? Ficamos uma hora esperando Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes Vai ver, eles voltaram pra cidade Sem trocar de turno, sem chance Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa Vamos se dividir Cada um vai pra um lado Dá pra cobrir tudo em poucas horas Não quero você sozinha Não sabemos como tá lá fora É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste Dina pega o sul E você fica com o leste Mas fica ligada, tá? Tá Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você assustou a gente Tudo bem com vocês? Tudo certo Valeu Tá Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não Pode deixar É só a nevasca passar Que a gente vai embora Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda Você nem imagina Como é que vocês têm energia? Onde você se meteu, porra? Tem painéis solares no telhado E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem Ontem? É Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem Vocês moram perto daqui? É Poucas horas morro abaixo Deviam voltar com a gente Pra reabastecer Antes de ir Obrigada Eu sou a Mel, aliás Tommy Esse é meu irmão Joel Parece até que já ouviram falar da gente É porque já ouviram Caralho Caralho Ele apagou Segura ele Tommy Me larga Me larga Caralho, será que são vagalunos? Joel Miller Quem é você? Adivinha Fala logo o discurso que você preparou E acaba logo com isso Faz um torniquete Vai Não se mexe, porra Puta Merda Caralho Arrancou metade da coxa dele Podem soltar Caralho, mano Seu velho Idiota Seu fim não vai ser rápido Mano, vou matar o Joel Joel Nem fudendo que mataram o Tommy O Tommy O Tommy O Joel Vai Esteja bem, por favor Não sei se tem que ir por ali É melhor eu já cair lá dentro Para de gritar Para de gritar Aqui eu não vou cair lá dentro Tá, dá pra descer por ali Tá tudo bem Tá tudo bem O que é isso aqui? Parece que tem algo brilhando aqui Tá Ah, tá bem ali Joel Tommy Para de gritar Ele Tá Que pariu, mano De onde tá vindo isso? Tá, tem munição Mas eu não Eu tô cheio Não dá pra abrir Foi aqui que aconteceu a parada Joel Ai embaixo Nem fudendo, velho Nem fudendo Põe ela no chão Larga Segura ela Larga, porra Sua puta Aê, já deu Você já se vingou, tá? Já deu Solta Vocês estão cundidos O que é que tá rolando? Solta ele Quem é essa? Solta ele Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes Que a cidade toda Venha pra cima da gente O tempo acabou Queremos a mesma coisa, né? Termina Agora Joel Levanta Joel, levanta, porra Para, porra Para, por favor Por favor, não faz isso Joel, por favor, levanta Não 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 Vem fodendo Queima no inferno Pendejo Não Não Eu vou matar vocês Não 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 É arriscado Estão vivo Muda Que porra Não Eu vou matar vocês Não Não Mano Os caras mataram o Joel no começo do jogo, velho Ellie 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 Sinto muito Jessy Eles estão aqui embaixo Não 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 от Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. Vamos lá. A Maria ia te trazer algo para comer. Ela não vai parar a gente. A gente vai levar o pessoal que a gente precisa para fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso está vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho para Seattle. Não estaria. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro, foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser ver junto, ótimo. Você não faz ideia no que está se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se está bem amado. Não estou nem aí. Você não vai me convencer a não ir? Me dá mais um dia para falar com a Maria. Tá. De repente, ela cede alguém para ir junto. E se ela não ceder? Aí, eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Tá. Beleza. Tá bem. Tchau. Tchau. Amém. 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 Quero passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Mano, o jogo ainda fez a gente controlar a Hebe, né? Puta que pariu. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Ellie. Se você for, eu vou. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Ponto final. É a sua mochila? Eu escondi perto do Portão Leste. Achei que a gente ia sair por ali. Estou mais fácil. Tchau, tá bom. Tchau, tchau. E aí, tchau. O que você precisa? Eu pego pra você. Não, vou pegar. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Dei no Nico. Esse dia foi louco. Ah, mano. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, eu ia fazer escultura. Vamos lá. 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 Amém. Caralho, menina. Espera, mano. Maria, eu vou pra Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisca as armas, prenda os cavalos e ela se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo pra sempre. Tommy, ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Quem me dera. Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fodendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Vamos. A pé? Isso. Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo. Pega munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro. Tá bom. Vão logo. Já vai escurecer. Se aro. E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. Tinha um caçador em cima dele, afogando ele e... O Joel não conseguia pegar a arma. Puts. Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar. Eu só... Corri lá, catei a arma e dei um tiro na cara do infeliz. Quantos anos você tinha? 14. Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não. Uma pessoa consciente, sem cogumelo. 10. Puts. O que aconteceu? O cara foi pra cima da mamãe. Eu esfaquei ele. Porra. Essa você ganhou. É, eu sou fodona mesmo. E aí, tamo perdidas? Ahn, não. Aham. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joel encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não, é... Acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do Mercado Negro de Boston? Dina... O Joel atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. Mas... Precisamos de mais informação pra ter ideia. Mano, essa floresta, que foda velho. Graficamente esse jogo tá incrível demais. Remy, tá. É, tamo chegando perto. Fica de olho em tudo. Pode deixar. Dá pra descer, legal. Dá uma olhada aqui. É, tem um cara... Motivator. Hum... Talvez... Invisibilidade? Boa, escolha. É pra poder me espiar lá? É, é isso aí mesmo. Tá. Pra onde a gente vai? Subir? Vamos nessa. Admito que errei. Parece que sabe mesmo pra onde tá indo. Tá, deixa eu dar uma olhada na placa aqui. Aqui tem um buraqueiro velho. Que é buraponte. Fierro. Só dar uma olhada aqui. Esse trailer aqui dá pra entrar? Danado. Tá. 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 Um. Tá. Tá. Mapa, boa! Tá, parece que tem mais nada... Bora aqui... É... Tá, dá pra descer, acha... Ai, cavalesco! Pula aí! Cavalo quer pular, não! Tá parado demais! É... Pensem como nossos postos de vigília são bem escondidos. Eu sei... É isso que me assusta... Tá parado demais! É... Fica de olho nos pontos altos! Acho que não tem nada... Parece que tem umas rachaduras na parede lá pra cima... Já vou ver já, calma... Relax... É... 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 Quarta fase... É... 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 Porra nenhuma Tá, tem uma saída por trás aqui Tem nada As prisões aqui A ver se dá pra fazer alguma coisa Cara, como zero Acabei de pegar O jogo tá maluco Tá bugado, será? Literalmente Acabei de pegar o item e não tem item Tá, vamos ver por onde a gente tem que passar Aqui W.L.F Entrustarão mortos imediatamente Tá, como que a gente passa por aqui Tá, é por lá, não é por aqui não Faltava ter me machucado Não, cara Ele pulou pro lado errado Caramba Tá, calma Como que eu subo aqui agora Que merda Ah, ele trollou Ah, era no outro Nesse não deu Calma aí Obrigado por me deixar pular agora Gina, me ajuda a subir Tá Eu fico de olho Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado É uma boa Não é perigoso Quase isso Quase isso Tem que pular ali ainda? Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Rafa, é muito Eu tobei E aí? Eu sou capaz de morrer aqui. Tá... Peraí, tijolo. Certamente tá fechado, né? Tijolo. Caralho. Tá. Portão principal, 0512, norte 382 e por aí vai. Tem uma operação das grandes chegando e o Isaac quer que a gente recolha os suprimentos que tiverem sobrando lá no centro. Peguem a gasolina que encontrarem na garagem do tribunal na cúpula e levem tudo para o abrigo na base em Serevena. Tá, mas como que a gente liga? Isso que é gerador. Ahn... Tá, esqueminha de ligar o gerador. Muito bem. Ah, merda! Tá... E aí? Ei! Ora aqui! Ei, tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. Mano, se a gente só quer passar... É que a gente quer passar com o cavalo, né? Eu ia falar que dava para a Dina subir. Tá, agora contou, velho. Não sei o que eu peguei naquela hora então. Vou fabricar aqui porque eu estou sem nenhum. Claro que não está funcionando. Ah! Precisa de energia. Ok Aqui tá trancado Ali pra passar com o cavalo Do lado de cá não tem nada Tá, vambora Acho que a gente tem que pular pra esse lado aqui, né Pega o tijolo aí Vou abrir aqui Tá, um par de coisa Tá, mas isso não resolveu meu problema com o gerador Será que eu tenho que trazer o cabo lá do outro aqui? No visto é, né Como tá indo? Esse cabo vai chegar? É claro que não Jogar por cima Caralho, que da hora Que da hora Que da hora Tá Portão principal Preciso da senha Diário Não Como que eu vejo a senha Caralho Mano, como que eu vejo as paradas que eu peguei? Aqui Só por pra baixo, cara Tá Qual que é o portão principal? É 0512 0512 0512 0512 Beleza Ae Beleza Tudo bem Eita porra, quase mato o cavalo Quase cai no meio do cavalo E agora? Achei um bilhete Tinha uns códigos Diz que tem um esconderijo da WLF Num lugar que chama Base Serevena Serevena Vamos atrás dela E se pá, encontrar alguém da WLF Botar eles pra falar E seguir adiante Bora lá Tá, na cara não tem nada, né? Ai Porra, olha Serevena hotel Só pode ser aqui Tá Bora dar um jeito de passar desse Portão do Fedra Fed Que criativo Vai direto ao ponto Bora chegar mais perto e sacar o lugar Bom galera Já demos aí uma hora de vídeo Eu vou encerrar por aqui A gente continua no próximo Se pá Se a gente for continuar a série Como eu sempre digo Pode ser que eu pare do nada Eu vou tentar gravar tudo Mas vamos lá Daí então No próximo a gente invade O Serevena hotel A base Serevena Espero que vocês tenham curtido Tô curtindo demais o jogo Tô meio triste, né? Porque Foda, né? O jogo tá tenso Não se esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Dá um like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais E a gente se vê numa próxima Beleza? Valeu